E você vai ver agora a história de quem se compadece com as dificuldades do próximo e sai pelas ruas para distribuir um pouco de comida e esperança para as pessoas. Nós estamos aqui no bairro José Bonifácio, na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Viemos conhecer o trabalho do Tenildo, que é um motorista executivo. Aposentado e que há três anos distribui comida para quem está passando fome nas ruas aqui na capital. Tudo bem, Tenildo? Tudo bom. Tem comida hoje, é verdade? Tem. Graças a Deus, tem. Tudo pronto lá? Está tudo pronto. Tenildo sobe escadas, desce escadas para receber as doações de vizinhos e parceiros do trabalho social. Trabalhamos aí já tem uns três anos juntos, fazendo esse trabalho com moradores de rua, trabalho com orfanato, a gente faz esse trabalho também, clínica de recuperação. Estamos na casa do Tenildo, onde duas mulheres já adiantaram bem o trabalho. Temos feijão. Feijão, salsicha e molho. Mais arroz? Mais arroz. O trabalho agora é preparar as marmitas. Contar cada uma delas é importante para definir os locais onde a comida vai chegar. Você de mim, meu irmão. 99. 99. 99. 99. E... Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo pronto? Hora de agradecer. Agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 O grupo sai pelas ruas. Tenildo vai num dos carros. Ele sabe onde tem gente com fome por aqui. Ah, na Luiz Matheus. Luiz Matheus primeiro? É. Após a entrega de algumas marmitas sem sair do carro, ele desce e chega perto de uma mata onde vivem moradores de rua e dependentes químicos. Cara, é humilhante você levantar de manhã, se eu olhar para um lado, olhar para o outro, você vê que estou para uma correcinha de feira e você ir lá, entendeu? Pegar uma fruta e tal. E a coisa que mais dói na gente é saber que eu sou capaz, que eu posso comer o que eu quiser. Você está entendendo? O principal objetivo do Tenildo e dos amigos dele está cumprido, mais uma vez, dar um prato de comida a quem passa fome nas ruas. O maior motivo para essa vontade toda está na humilhação que ele e a família passaram quando ele era menino. Eu já passei necessidade, né? Não tinha o que comer, chegamos até a comer, tomar água com açúcar e farinha. E aí nessa doença eu saía para pedir alguma coisa para comer, principalmente pão duro. E aí bati numa casa de uma vizinha e fui pedir para ela e o filho dela me atendeu e me trouxe um... o caroço do abacate. Você está com aquela fome, eu peguei e levei para casa. E aí minha falecida mãe viu e falou, o que é isso? Eu falei assim, isso aqui é para comer, não é para comer. Ela falou, não, isso aqui não é para comer, não. Eu falei, como? Eu falei, eles me deram para comer. Ela falou, não, não é para comer, não. Então eu falo assim, é muito humilhante, né? Quando você passa por uma situação e você não vê as pessoas estenderem a mão. A Música A Música A Música Obrigado. Zona Sul de São Paulo, Grajaú. A capoeira come solto, logo pela manhã. A turma da Copa preparou um café que tem o sabor da solidariedade. As padarias da região doaram os pães e a vontade de ajudar trouxe voluntários que cuidam do preparo. O publicitário Diogo Almeida foi quem organizou o grupo. O pãozinho, o pãozinho. As crianças comem com vontade. Para muitas delas, essa é uma das refeições mais importantes do dia. Ou a única. Numa sala ao lado, as mulheres preparam panos de prato para vender na comunidade. A união dessas pessoas devolve a autoestima para a comunidade. O lugar foi reconquistado pelos moradores. A prefeitura cedeu o espaço, que virou uma página por aqui. As pessoas usavam aqui para usar drogas. As crianças não tinham a possibilidade de brincar nesse espaço. O sofrimento fez nascer um coração solidário. Foi assim que o Diogo percebeu que tinha motivos de sobra para querer ajudar quem precisa. Minha família veio do Nordeste, com muita dificuldade, não tinha emprego. Morou numa casa de um cômodo, de favor. Não tinha água, não tinha luz. E passou muita dificuldade também com a questão de alimento. Passou fome? Passou fome. Isso explica o que leva a Tânia a fazer pé e mão de graça para quem quer dar aquele tapa no visual. E a professora Dora a dedicar suas horas de folga para o reforço escolar de meninos e meninas da comunidade. O trabalho aqui é voluntário. E o meu maior pagamento é o amor que eu tenho pela faciliança. E eu acho que esse é o maior pagamento que um professor pode ter. Jardim Pantanal, Zona Leste de São Paulo. Uma pequena fila se forma na porta da cooperativa. São pessoas da comunidade que vieram trocar materiais recicláveis por alimentos. A fundadora da cooperativa, a Rainha dos Recicláveis, tem uma longa história de sofrimento e humilhação. Neia morou na rua. Passou muita fome. E há 10 anos procura ajudar quem mais precisa. Eu sou uma ex-dependente química. E alguém me ajudou no passado. E hoje eu ajudo pessoas que estevem na mesma situação que eu. Hoje nós doamos o feijão, legumes e verdura. A semana que vem nós podemos estar doando o óleo. Se tiver faltando óleo na casa da dona de casa, ela pode, ao invés de comprar o óleo, ela traz a reciclagem, ela traz o óleo. E nós trocamos pelo óleo, nós trocamos pelo feijão. E esses alimentos aí? Isso aí quebra um galho, hein? É, com certeza. Vai ser pra minha família, né? Pra mim e pra minha família. E quanto tempo? Ah, dura mais ou menos, economizando um mês, né? No galpão trabalham 80 moradores de rua que foram acolhidos e hoje não moram mais nas ruas. Depois de um treinamento, eles são cooperados e remunerados pelo trabalho de preparação de materiais recicláveis. Quase todos eles vêm com uma história de fome na vida recente, né? Sim, com certeza. O que você já ouviu deles? Muitas coisas. Já ouvi que brigou com a família e foi pra rua e comeu o lixo, mexeu no lixo pra comer. Ficava esperando o restaurante colocar o lixo pra fora pra que ele viesse a comer. As caixas com legumes, verduras e frutas reúnem doações, inclusive do Banco de Alimentos do CEAGESP e vão alimentar outras 200 pessoas da comunidade, além dos 80 ex-moradores de rua. A cooperativa tem um centro de recuperação dos dependentes químicos. Um dos internos é o cozinheiro Tiago Souza. Ele é marido da Mayara, que nós vimos lá no início desse documento verdade. Salsicha com batata ao molho, que é a doação que a gente conseguiu, né? Salsicha com batata, ali tem o quê? Aqui tem o feijão, que a gente faz na lenha. Lá o feijão. Certo. E ali desse outro lado, calicência, hein? E aqui tem o arroz, que a gente faz na lenha. Arroz. Tudo é feito na lenha? Tudo é feito na lenha. Tudo pronto. Antes de servir, vem o agradecimento por mais um dia não faltar comida para esse grupo. Senhor meu Deus! Senhor meu Deus! A graça de grão! 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 Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal do YouTube da RedeTV. Até o próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti